Boa tarde, eu sou o Manuel Serafim, presidente do movimento Leleu Rizola. Queria falar para os nossos companheiros do PNT, a militância, essa militância que vem seguindo a história do nosso país. E nós temos uma responsabilidade com a ética, e a ética, ela vem nos trazendo a história para que nós seguimos os detalhes, os exemplos, onde a causa e o efeito tem mostrado para a gente ser, seres também que seguem a história com finalidade e apurar a causa e o fato. Nós agora, nesse problema todo que está acontecendo no nosso país, do impeachment da Dilma, E isso que provocou tudo isso foi o PT, o PT que trabalhou para destruir Leleu Rizola. Na época, o Leleu Rizola estava lutando, trabalhando, para que nós hoje tivesse um resultado maravilhoso, um resultado que viesse melhorar as condições do nosso povo, do nosso país. Mas o PT nunca quis, esse resultado, o resultado que o PT queria era destruir Leleu Rizola. E pelo que eu vejo, o nosso companheiro de partido, até mesmo a nacional, parece que tem a memória culta, que não tem tanto tempo que aconteceu esses episódios na história nossa, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que aconteceu e agora a nacional, vamos fora dessa. O fora, realmente, não ligando para a ética, porque a ética não é você, querer, querer votar naqueles que estão destruindo o país, só porque falam que é esquerda. Ele não é esquerda. Se ele fosse esquerda, ele não estava com o PMDB. Ele estava fora do PMDB. Se ele misturar com o PMDB, é porque eles não são esquerda. Eles não são direita. Eles não são do centro. Eles são simplesmente aproveitador. E esse momento que o país passa, é para justamente essa peneira passar sobre os repúblicos. A peneira vem peneirando, vem destruindo todos aqueles que não estão do lado certo. Daqueles que não estão do lado da ética, e dizem que estão na ética. Uma ética complicada, que quer complicar todo mundo que está seguindo a história de Lianal Bisola, igual fizeram com o nosso companheiro de partido. O nosso partido já vem perdendo os companheiros parlamentares, quadros importantes, que nem que estorboar. Agora, está perdendo esses companheiros, esses quadros importantes, nesse embate aí de vítimas, por causa que os companheiros votaram contra a Dilma. Esses companheiros estão certos. Porque eles não têm a mora curta. Eles seguem a história. Eles seguem Lianal Bisola, a luta. Porque não passou tanto tempo para nós saber o que está acontecendo. Porque foi a Lianal Bisola que falou. Vocês vão ver o que esse PT vai fazer com vocês. Está aí. Você esqueceu disso? Você está com a memória fraca? Será que você não tem memória? Não tem tanto tempo que aconteceu isso. Não era para ter esquecido. Nós estamos lembrados do que aconteceu. A história nos cobra quando a gente faz as coisas erradas. De uma maneira ou de outra, quem faz o errado tem que pagar hoje ou amanhã. E eles estão pagando porque fizeram. Eles fizeram isso. Eles, desferiram e desferiram Lianal Bisola, de qualquer maneira. Para quê? Só pelo poder. E fizeram tudo. E chegaram ao poder. E olha o que eles estão fazendo. Essa bagunça generalizada que ninguém tem. Onde eles querem chegar. Porque eles já tiveram um poder. 14 anos, sei lá quanto. Que entra e sai, o PT está no poder. E até hoje não resolveram nada. Destruíram o país. Você nunca ouviu falar na história que a Petrobras padece. Hoje, nós temos uma história aí. A Petrobras faliu. A Petrobras faliu. Como é que pode isso? Passaram a ir fazer as pedaladas. Na presença da república, pegando dinheiro, sem passar para o congresso. E agora tem que prestar conta. Aí você vai ficar a favor deles. Você quer enterrar o país mesmo, companheiros? Larga de mão. Vamos para o lado certo. Vamos apoiar quem está certo. Vamos trabalhar em cima da ética. Vamos apoiar as maioria do povo. Deixa ficar na presença da república. Quem quiser que seja, menos o PT. Porque o PT já provou o que é. Não sabe fazer aquilo que tem que ser. Que é governar, fiscalizar. Mas já achou esse país como deveria ficar. Nós estamos num país que é destruído, praticamente destruído. Inflação, violência, falta de saúde. Tudo aí. O que não presta. Foi isso tudo com o PT. E eles prometeram que ia fazer a coisa certa. Mas não fizeram. Se não fizeram, tem que largar de mão e cortecê-lo porque tem quem queira fazer. Naturalmente. Nesse momento, nós temos que deixar as coisas como estão, como estão caminhando, que esse que é o caminho certo. Que o nosso povo quer. É. Então, o presidente da república, o presidente da república, vai tomar conta desse país. Nós vamos ver. Nós vamos analisar. Que nós estamos, muito certo. Não pudermos seguir nada que o PT nos impõe para nós fazer. Nós estamos no caminho certo. Vamos voltar. Conta. Tudo é isso que está aí. Nós estamos a favor do nosso povo. Para encontrar o caminho que o povo está precisando. Esse é real.